O Acrítico na TV está de volta agora às 7 horas e 34 minutos. A gente tem imagens ao vivo para você ali do Complexo Viário Ayrton Senna. A gente vê que na avenida que está indo embaixo é a Djalma Batista. Por cima a gente tem imagens aí da Mário Ipiranga, antiga Recife. Aquele congestionamento que a gente consegue ver ali na frente da Djalma, em frente àquela faculdade, o NIP. Esse sentido do trânsito segue para Torquato Tapajós. Então a gente vê imagens agora da Djalma seguindo ali em frente à faculdade Unip para Torquato Tapajós, trânsito intenso nesse momento. Já no lado de quem está indo ali para Mário Ipiranga, o trânsito está mais tranquilo agora à noite. Um pouquinho de retenção então na Djalma Batista nesse momento. E hoje começaram as inscrições para o SISU. E muita gente foi pega de surpresa com uma mensagem de erro no envio dos dados. Segundo o Ministério da Educação, a falha afetou até 600 mil pessoas. Quem teve dificuldade deve alterar a senha no site do Enem para solucionar o problema, que segundo o MEC já foi resolvido. As inscrições para a segunda edição do SISU seguem até quinta-feira no site do SISU que aparece aqui no vídeo. Os candidatos podem escolher até dois cursos por ordem de preferência. E também dá para alterar até o dia 1º de junho a opção de curso. No processo, eu preciso informar o número de inscrição e a senha do Enem de 2016. E para participar, os candidatos não podem ter tirado zero na redação. São oferecidas mais de 51 mil vagas em 1.462 cursos de instituições de ensino superior. E agora as notícias do esporte. Amanhã tem amistoso da seleção brasileira feminina de vôlei. As meninas enfrentam a seleção da República Dominicana. A gente volta a falar com a Tamires Clara agora à noite. Tamires, a seleção já está aqui em Manaus? Já está aqui em Manaus, sim, amando. Inclusive, já treinaram aqui na Arena Amadeu Teixeira. As caribenhas também já chegaram. Chegaram no sábado. Já deu um tempo até para se acostumar aqui com a cidade. E elas vão se enfrentar aqui no Brasil duas vezes. Primeiro, amanhã, às 8 horas e 30 minutos, aqui na Arena Amadeu Teixeira, aqui em Manaus. E a segunda vez, nesta quinta-feira, lá em Belém do Pará, vão se enfrentar novamente às 9h30 da noite. E isso é só um amistoso, porque o primeiro desafio oficial da seleção brasileira vai ser na Suíça. No início de junho, dia 6 até o dia 11, elas vão estar competindo lá em Montreal, na Suíça, que é o Montreal de vôlei Master. E elas têm também ainda o Grand Prix esse ano. Vai ser a mesma seleção que vai competir aqui nesse amistoso. Mas o técnico Zé Roberto ainda não anunciou quem vão ser as convocadas para as outras competições, porque esse ano ainda tem Sul-Americano e a Copa dos Campeões também, então, que elas vão participar. E lembrando que o público que vier assistir as meninas amanhã vai poder também conhecer três das meninas que participaram da seleção olímpica. Tem a Natália, a Tandara e também a Denise, que vai jogar aqui. E tem também muitas novatas, porque é a hora dessas novatas mostrarem trabalho, porque quem sabe vão participar da seleção olímpica na próxima Olimpíada, né, Amanda? A gente espera, né, Tamiris? Obrigada pelas informações. Boa noite para você, bom trabalho. E agora a gente fala de esporte também, mas de outra modalidade. Vamos para o futebol aqui na Crítica na TV. Nesse fim de semana, os times amazonenses Fast Club e Princesa do Solimões jogaram pela Série D do Brasileirão. Vamos aos resultados. Na Arena da Amazônia, o Fast venceu o São Raimundo de Santarém por um placar apertado de 3 a 2. Com a vitória, o rolo compressor chega aos quatro pontos e assume a liderança provisória no Grupo A2 da Série D do Brasileiro. Já o Tubarão perdeu para o Atlético do Acre. O jogo foi no Estádio Florestão, em Rio Branco. A partida terminou em 2 a 0. Com a derrota, o Princesa perdeu a liderança do Grupo A1 e, por enquanto, está na vice-liderança. E na próxima rodada da Série D, o Fast Club recebe o Gurupi na Arena da Amazônia. E o Princesa joga no próximo domingo contra o trem do Amapá, lá em Macapá. E a gente fica por aqui. É sempre muito bom contar com seu prestígio. Você pode assistir as matérias de hoje no aplicativo Acrítica Play, que é só baixar grátis no seu celular. Um excelente início de semana para você e até amanhã. E a gente fica por aqui.